Música O tempo corre, o suor escorre, tem alguém que corre, há um corre, corre E o mozinho chegando, dando Eu esqueço sempre nessa hora, linda doida Minha velha cobertor de pós Eu esqueço sempre nessa hora, linda doida Quanto me custa dar, linda doida O tapo escala no bala, com bala, com bala, com bala, com bala, é bala, com bala E o galento espalhando O rala rala, com daca, com bala, é foca, com pala, é rapa, com raba E eu me reviso Quando a luz acende E eu me reviso O tapo escala no bala, com bala, com bala, com bala, é bala, com bala, e o galento espalhando No rala rala, com bala, com bala, com bala, com bala, é bala, com bala, e o galento espalhando É bala, com bala, com bala, e o galento espalhando Quando a luz acende uma tristeza toda a pobreza Minha coragem muda e dançado Toda vida em zé e que se presa, dizem reza Acaba sempre num melhor pedaço 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 Acaba sempre num melhor pedaço